Como construir a autoconfiança? A autoconfiança, a combinação de autoeficácia e autoestima, é uma parte essencial da humanidade. A autoeficácia é o sentido interno, ou crença de que podemos realizar uma variedade de tarefas ou metas ao longo da vida. A autoestima, é semelhante, mas mais relacionado a acreditar que são geralmente competente no que fazemos, e que merece ser feliz na vida. Uma pessoa com autoconfiança, geralmente gosta de si mesma, está disposta a assumir riscos para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais, e pensa positivamente sobre o futuro. Alguém que não tenha autoconfiança, no entanto, é menos provável que sentir que ela pode alcançar seus objetivos e ela tende a ter uma perspectiva negativa sobre si mesma e o que ela espera ganhar na vida. A boa notícia é que a autoconfiança é algo que você pode construir em seu próprio país. Cultivando uma boa atitude Identificar seus pensamentos negativos Esta voz interior é pessimista e inúteis e vai impedi-lo de alcançar a autoestima elevada e uma maior autoconfiança. Transforma seus pensamentos negativos para pensamentos positivos. Como você prestar atenção aos seus pensamentos negativos, transformá-los em torno de pensamentos positivos. Recusar-se a permitir que pensamentos negativos ocorrer com mais frequência do que pensamentos positivos. Eventualmente, seus pensamentos positivos deve ser dado a mais espaços cérebro do que seus pensamentos negativos. Quanto mais você contrariar a sua auto-pensamento negativo com positividade, o mais natural isto se tornará. Manter um network.connet apoio positivo com as pessoas próximas a você, se eles são a família ou amigos, para manter sua perspectiva elevada. Além disso, ficar longe de pessoas ou coisas que fazem você se sentir mal. Alguém que você chamar um amigo pode realmente fazer você se sentir mal, se eles estão constantemente a fazer comentários negativos, ou criticá-lo. Mesmo membros da família que pesam dentro com suas opiniões sobre o que você deveria estar fazendo pode ser destrutivo para a sua autoconfiança bem intencionado. Como você cultivar a sua própria atitude positiva e tomar medidas para atingir seus objetivos estes opositores podem tornar-se mais evidente. Tanto quanto possível, limitar o seu contacto com eles enquanto você construir sua autoconfiança. Tire algum tempo para pensar sobre o que as pessoas em sua vida realmente fazer você se sentir bem. Faça uma meta para passar mais tempo com as pessoas que apoiam o edificante. Eliminar lembretes de sua negatividade. Evite gastar tempo em torno de coisas que podem fazer você se sentir mal sobre si mesmo novamente. Estes podem ser lembretes do passado, da roupa que já não se encaixa, ou lugares que não se encaixam com seus novos objetivos de ganhar confiança. Embora você pode não ser capaz de se livrar de todas as fontes negativo em sua vida, certamente você pode pensar em como cortar suas perdas. Isto irá percorrer um longo caminho na construção de sua autoconfiança para cima. Aproveite o tempo para sentar e pensar sobre todas as coisas que estão trazendo para baixo, de amigos médios, uma carreira que você não muito cuidado para, ou uma situação de vida que é quase insuportável. Identifique os seus talentos. Todo mundo é bom em alguma coisa, então descobrir as coisas em que você excel, e, em seguida, se concentrar em seus talentos. Dê-se permissão para ter orgulho deles. Expresse-se, seja através da arte, música, escrita, ou dança. Encontre algo que você gosta e cultivar um talento para ir com o seu interesse. Adicionando uma variedade de interesses ou hobbies para a sua vida não só irá torná-lo mais confiante, mas vai aumentar suas chances de encontrar amigos compatíveis também. Quando você está seguindo a sua paixão, não só vai ter um efeito terapêutico, mas você vai se sentir único e realizado, todos os quais podem ajudar a construir a sua autoconfiança. Orgulhe-se de si mesmo. Não só você deve se sentir orgulhoso de seus talentos ou suas habilidades, mas você deve também pensar sobre as coisas que fazem a sua personalidade grande. Pode ser o seu senso de humor, o seu sentido de compaixão, suas habilidades de escuta, ou sua capacidade de lidar sob estresse. Você não pode pensar que não há nada sobre a sua personalidade pena admirar, mas se você cavar fundo, você vai perceber que você tem muitas qualidades admiráveis. Focar-lhes por escrevê-las. Aceitar elogios graciosamente. Muitas pessoas com baixa autoestima têm dificuldade em tomar elogios, eles assumem que a pessoa elogiando-os ou é confundido ou deitado. Se você está respondendo a um elogio rolando seus olhos, dizendo, sim, claro, ou encolher-lo, você deve reformular sua resposta aos elogios. Levá-la ao coração e responder positivamente. Dizer obrigado e sorrindo funciona bem. Deixe a pessoa que dá o elogio saber que você realmente apreciou isso e trabalhar para chegar ao ponto onde você é capaz de realmente aceitar o elogio no coração. Você pode adicionar o elogio à sua lista de atributos positivos sobre si mesmo e usá-lo para reforçar a sua autoconfiança. Sugerem que as expressões em seu rosto podem realmente incentivar o seu cérebro para registrar ou invencificar certas emoções. Então, olhando no espelho e sorrir todos os dias, você pode se sentir mais feliz com você mesmo e mais confiante no longo prazo. Isso também irá ajudá-lo a se sentir mais feliz sobre sua aparência e para aceitar a maneira como você olha. Outras pessoas provavelmente irá responder a você bem quando você sorri para eles. Portanto, além de fazer-se sentir mais feliz, você pode obter um impulso na confiança devido ao feedback que você recebe de outras pessoas também. Lidar com emoções Seja confortável com medo Você pode pensar que as pessoas que são autoconfiante não têm medo. Isso simplesmente não é a verdade. Medo significa que estão à sua borda crescente. Talvez o seu medo é falar na frente de um grupo, introduzindo-se a alguém que você não conhece, ou pedir o seu chefe para um aumento. Quando você é capaz de enfrentar o que você teme, você vai ganhar autoconfiança e você vai sentir o impulso imediatamente. Imagine um bebê como ela aprende a andar. Tanto possibilidade espera por ela. Mas ela está com medo de que ela vai cair à medida que ela toma os primeiros passos. Quando ela vence seu medo e começa a andar, um sorriso enorme cobre o rosto. Esta é você, empurrando seus medos também. Seja paciente consigo mesmo. Às vezes você vai para trás para ir para a frente. Ganhar autoconfiança não acontece durante a noite. Você pode tentar algo novo e não atingir seu objetivo. Se possível, ver que lições estão lá. Não cumprir o seu objetivo na primeira vez é uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo. A autoconfiança precisa ser alimentado e cultivado, um pouco de cada vez. Esforce-se para manter o equilíbrio. Como tudo na vida, a construção de autoconfiança é a de cerca de manter o equilíbrio. Muito pouca autoconfiança pode mantê-lo de alcançar seus objetivos e se sentir bem sobre si mesmo. Por outro lado, é importante ser realista. Você não quer subestimar o tempo e esforço necessários para atingir seus objetivos. Pare de se comparar aos outros. Se você quer construir sua autoconfiança, então você tem que se concentrar em melhorar sua própria vida para melhor. Não em fazer a sua vida mais como o seu melhor amigo, seu irmão mais velho de, ou como os das celebridades que você vê na televisão. Se você quiser construir a sua confiança, então você precisa saber que sempre haverá alguém que é mais bonito, mais inteligente e mais rico do que você. Assim como haverá sempre alguém que é menos atraente, menos inteligentes e menos ricos do que você é. Tudo isso é irrelevante, e que é relevante é se preocupar com avançando seus próprios objetivos e sonhos. Você pode não ter confiança, porque você está convencido de que todo mundo tem isso melhor do que você faz. No entanto, no final do dia, só importa se você está feliz por seus próprios padrões. Se você não tem ideia o que aqueles são, então é hora de fazer um exame de consciência antes de avançar. Além disso, estudos descobriram que o tempo gasto em mídias sociais, muitas vezes encoraja as pessoas a se comparar com os outros. Porque as pessoas tendem a apostar apenas os seus triunfos e não suas realidades da vida diária, pode parecer como se as vidas dos outros são mais maravilhoso do que o seu próprio. Esta não é provavelmente verdade. Todo mundo tem altos e baixos em suas vidas. Isto poderia ser qualquer coisa de acne, para arrependimentos, amigos na escola, ou uma experiência traumática ou negativo passado. Tudo o que é fazer você se sentir indigno, envergonhado, ou inferior, identificá-lo, dar-lhe um nome, e anotá-la. Você pode, em seguida, rasgar ou queimar essas peças escritas para começar a sentir positivo sobre esses pontos. Este exercício não é para derrubá-lo. É feito para torná-lo consciente dos problemas que você está lidando, e capacitá-lo a mover-se após eles. Se recuperar de seus erros. Lembre-se que ninguém é perfeito. Mesmo as pessoas mais confiantes têm inseguranças. Em algum momento, em qualquer de nossas vidas, podemos sentir que falta algo. Essa é a realidade. Saiba que a vida é cheia de solavancos na estrada. E que muitas vezes esses sentimentos de insegurança vêm e vão, dependendo de onde estamos, quem somos, com, o clima em que estamos, ou como estamos nos sentindo. Em outras palavras, eles não são constantes. Se você cometeu um erro, a melhor coisa que você pode fazer é reconhecê-lo, pedir desculpas, e fazer um plano de jogo para evitá-la no futuro. Não deixe que um rumo errado fazê-lo pensar que você não tem o que é preciso para alcançar seus sonhos. Talvez você não era um grande namorado e seu último relacionamento terminou como resultado. Isso não significa que você não é capaz de transformar o seu atual redor e encontrar o amor no futuro. Evite o perfeccionismo. Perfeccionismo paralisa e impede de realizar seus objetivos. Se você sente que tudo tem que ser feito perfeitamente, então você nunca vai ser realmente feliz com você mesmo ou suas circunstâncias. Em vez disso, o trabalho sobre a aprendizagem para se orgulhar de um trabalho bem feito em vez de querer que tudo seja absolutamente perfeito. Se você está na mentalidade de um profissionista, então você só vai estar recebendo na forma de uma versão mais confiante de si mesmo. Gratidão Prática Frequentemente na origem de insegurança e falta de confiança é um sentimento de não ter o suficiente diálogo, se é a validação emocional, itens do material, boa sorte, ou dinheiro. Ao reconhecer e apreciar o que você tem, você pode combater a sensação de estar incompleto e insatisfeitos. Encontrar a paz interior que acompanha a verdadeira gratidão vai fazer maravilhas pela sua confiança. Tire algum tempo para sentar e pensar sobre todas as coisas que você tem e ir para você, de seus amigos maravilhosos para a sua saúde. Sente-se e fazer uma lista de gratidão, anotando todas as coisas que você é grato. Leia-o e adicionar-lhe, pelo menos, uma vez por semana, e vai colocá-lo em um quadro mais positivo, de autorização da mente. Leia-o e adicionar-lhe, pelo menos, uma vez por semana, e vai colocá-lo em um quadro mais positivo.